Eu acho que não vai ter nenhum trabalho bem importante dentro da graficadeira enquanto termina a feira. Você vai ver que, ah, eu preciso ver isso, preciso resolver aqui, preciso ver seu caminhão. Não tem, não tem. Imagina que é um feriado, conversa com os clientes, faz alguma coisa, tem que ir a feira. Você começa a navegar agora pelo Ondas Impressas, o seu podcast quinzenal sobre o universo da impressão. Olé, olé, militantes da impressão, aqui Tânia Galuzzi, comigo para mais um episódio, Hamilton Costa. Oi, Tânia, oi, pessoal, sempre um imenso prazer estar aqui com vocês. Hamilton, me diz uma coisa, você tem ideia de quantas feiras só do universo da impressão você já participou? Não, não tenho. Nunca fiz essa conta, principalmente se somar congressos, eventos, palestras, etc. Mas em feiras, por alto, no exterior, oito grupas, mais de 20 prints de graféx por nos Estados Unidos, várias outras na Europa, como a IPEX, etc., a maioria das grandes feiras da América Latina, praticamente todas as feiras do Brasil, todas essas expo prints. Mas olha, nunca contei, Tânia. Difícil competir com você. Bom, eu calculando por baixo, acho que eu já circulei por mais de uma centena de feiras na minha vida profissional. Sério? Feiras, feiras mesmo? É, feiras, feiras mesmo. Eu calculo aí entre 120 e 150 feiras, 150 eventos. É muita feira, né? Haja feira. E fala pra mim, e a mais marcante? Você consegue dizer uma? A mais marcante, evidentemente, foi a primeira grupa. Foi nos anos 80, que foi 80 e poucos. E é um choque, né? Primeira vez que a gente vai na Europa, principalmente naquela época, a dimensão, o volume de gente. E a primeira print em Chicago também, que foi logo depois, foi no ano seguinte, que também era gigantesca. Essas duas primeiras saindo do exterior foram extremamente impactantes, inesquecíveis. Então, eu vou destacar que a grupa de 2008, você falou gigante, com todo aquele gigantismo, 170 mil metros quadrados, o que equivale a 40 campos de futebol. E esse evento, lá em 2008, ele teve recorde de geração de negócios, nada mais, nada menos que 10 bilhões de euros. Gente, 10 bilhões de euros, o que que é isso? Outros tempos, né, Itália? Eu lembro do afúcio de público, né, nessas feiras. Então, a gente está aqui em mais um episódio da série Parcerias, para falar de uma feira super aguardada, a Expo Print Conver Expo Latinoamérica. Super aguardada, primeiro porque é a maior feira das Américas. Depois, por todas as circunstâncias que vivemos nos últimos dois anos, a ausência de eventos presenciais. Conjeira a grupa em 2020. E o que traz um sabor muito especial para essa Expo Print, que acontece daqui a 19 dias, de 5 a 9 de abril. Para falar da feira e ajudar você, caro ouvinte e cara militante da impressão, a aproveitar melhor o evento, a gente vai ouvir o Jorge Maldonado. O Jorge é responsável pela feira na Feigraf, que é a entidade criadora da Expo Print. A feira é realizada pela Feigraf, que é a Associação dos Agentes de Fornecedores de Equipamentos e Insumos para a Indústria Gráfica e organizada pela PS Eventos Corporativos. O Jorge vai dar uma pincelada nas principais tecnologias que estarão lá, no pavilhão verde do Expo Center Norte, aqui em São Paulo, destacando alguns pontos que você deve prestar atenção. E a gente também conversou com o veterano de feiras, que é o Adriano de Souza Assis, diretora gráfica Bartira, aqui de São Paulo. Vamos ouvir agora as dicas do Jorge Maldonado. Maldonado, muito bom ter você aqui para falar de Expo Print. Tudo bem? Tudo bem. Bom dia. Muito bom dia, Tânia. Muito obrigado pelo convite. Prazer em tê-lo aqui conosco, Maldonado. Bom dia, Milton. Muito obrigado. Vamos falar bastante sobre a Expo Print Conver Expo 2022. Acredito que vai ser uma conversa muito, muito interessante. Maldonado, o objetivo aqui é a gente dar para o nosso ouvinte uma visão geral do que será a feira, daquilo que ele deve ficar atento. Eu proponho a gente começar pelos softwares. Até na área de vendas eles já estão entrando, né? Vamos falar um pouquinho sobre isso? Sim, claro. Expositores de software existiram sempre, mas incrementaram gradualmente sua presença nos diversos eventos da Expo Print durante os anos. Inicialmente com aplicativos dedicados para áreas bastante específicas, como são stocks de insumos, controles de trabalhos específicos, e finalmente para ofrecer soluções para a gráfica completa, como um todo, onde aparecem os famosos ERP, que são uma poderosa ferramenta para a gestão da organização. Na atualidade, eles se interconectam à empresa em forma interna ou em forma vertical, e a través de módulos de integração, saem fora da empresa para conectar em forma horizontal com os clientes, fornecedores, bancos, etc. Agora se convirtieron em uma verdadeira plataforma de interação vertical e horizontal. como foi falado anteriormente, onde eles, além de conectarse em forma interna e externa, estão conectados à la nube, ao Big Data, à internet industrial das coisas, conformándose assim, é o que não todo mundo gosta de escutar, mas essa é a indústria 4.0, que era ou não, ela já está presente aqui entre nós. Na feira, na Expo Print, teremos assim muitos expositores que apresentarão diversas soluções de integração, onde recomendamos muito atenção nessas aplicações específicas. Muito interessante, Maldonado. Agora, olhando para os processos de impressão, tanto analógicos como digitais, o que a gente pode esperar de interessante na Expo Print? Em os processos de impressão, aconteceu um fenômeno bastante interessante. Anteriormente, a oferta, é dizer, as empresas já imponiam para a demanda. Eles lançavam um produto e verificavam o comportamento do mercado. Com a pandemia, isso se invirtiu. As empresas começaram a verificar como mudou o comportamento da demanda ou dos consumidores e, em base a isso, prepararam seus lançamentos ou seus novos produtos. Em relação aos processos de impressão, temos, por exemplo, um aumento sustancial em o consumo de livros e, especificamente, o livro impresso se vendiu bastante e, graças a Deus, nos ficamos muito contentos por isso. E, nesse setor, existiu uma grande quantidade de autores novos que, talvez, por estar em casa, escreveram mais. Quem sabe? É uma tendência. Isso provocou um aumento de demanda por tiragens curtas e também por impressão de dados variáveis. O que abriu um campo bastante específico para as impressoras digitais. Em o mercado de decoração, por exemplo, uma profissional desse setor me falou o incremento de consumo ou de demanda por papel de parede. Por quê? Porque a pandemia nos deixou mais tempo em casa e, praticamente, todos nós fizemos alguma reforma, alguns escolheram papel de parede e a indústria gráfica se beneficiu e esse processo gráfico, especificamente, se beneficiu bastante para esse tipo de produto. Em relação ao sector de promocional e editorial, vai existir e vamos verificar na ExpoPrint uma maior integração dentro desse sistema com o resto da empresa, por essas mesmas plataformas digitales que comentamos e uma tendência muito maior a máquinas autônomas. Um assunto bastante interessante é a flexografia, que cada vez gana mais espaço para a rotografia. Muitos anos atrás, para nós, era um pouco estranho pensar que a flexografia chegaria a um nível que chegou agora com excelente qualidade e com custos menores. É uma realidade agora, onde vamos observar na ExpoPrint novos lançamentos e, claro, com uma maior integração neste setor. Um último processo de impressão que me chama muito a atenção é a impressão em tecidos, que chega com muitas inovações e recomendamos para todos os assistentes dar uma olhada na impressão de tecidos com equipamentos digitais. Vai ser muito interessante e tem muita novidade por aí. Tem um forte crescimento nisso, não é, Maldonado? Sim, muito. Maldonado, alguma coisa mais específica que você acha que o pessoal deve olhar? Algum detalhe que você queira falar na área de impressão? Ou você acha que você já cobriu bem aí essa parte de produção? Não, na parte de impressão, vou recomendar bastante o que é a integração das máquinas com o resto do processo e as máquinas autônomas. As grandes empresas OEM que traem máquinas de impressão especificamente de offset estão indo muito para o que é máquinas autônomas. Isso para mim é um área muito interessante. Eu acredito que é importante parar e verificar o que é o novo que tem aí. E especificamente também em o que é flexografia, com o que é a integração dessas máquinas com o resto do processo. Você tem razão, Maldonado, porque vendo essas máquinas novas é uma coisa impressionante, como é a produção sem parada. Sem parar e incluso tem algumas inovações específicas. Eu estava vendo o assunto de controle de registro. Tem umas inovações que são inimagináveis. Eu que trabalho muito sanos nisso. Tem coisas muito novas e muito interessantes. Foram inteligência artificial, essas coisas. Exatamente. Quando a gente está falando em pós-impressão, na área de acabamento, que o pessoal tem investido bastante nos últimos anos, a gente vai ter novidades também? Tradicionalmente, o Ecoprint apresenta muitas novidades dentro da grande diversidade do processo de acabamento. Aí temos laminação, corte-vinco, verniz, pot stamping e acabamento diverso. E claro, todos esses sistemas já estão integrados. A pós-impressão em si é a última parte do processo que está ligada com a distribuição ou expedição. Normalmente trabalham em conjunto com praticamente entregar o produto final. As novidades de alguns expositores é a distribuição dos produtos finales por demografia. Por exemplo, os pacotes com produtos finales podem sair ordenados para diversas regiões, considerando estados ou códigos postais, como o CEPI. Por que a mim me chama muito a atenção, especificamente? Porque antes este era um processo muito caro, onde não existiam as tecnologias atuais. E o custo desse sistema era enorme. A mim me tocou, personalmente, instalar um sistema desse em uma grande empresa de São Paulo, faz uns 15 anos atrás. E o grande problema deles eram dois. Um, os cabezotes que imprimiam os destinos finales dos pacotes, mas principalmente onde armazenar os dados desses clientes finais. Agora, isso como está tudo interconectado, e temos conexão direta à nuvem e ao big data, isso sai muito mais versátil e muito mais econômico. Por tanto, muitas máquinas, equipamentos de acabamento, vêm com esse tipo de opção, que é muito interessante. Na parte de insumos, eu acho que também tem muita coisa boa, especialmente na parte de tintas. A gente até está conversando um pouco antes da gravação sobre isso. Você poderia falar um pouco dessa área também? Sim, a tinta é de um interesse pessoal, para mim, muito importante, já que uma das minhas especialidades é o gerenciamento de cores. Antes, as tintas se classificavam por processos. Teníamos tinta para offset, para flexografia, rotografia, digitais, etc. Agora, temos, além disso, várias aplicações, e as opções dessas aplicações chegam a ser mais de 15. Eu já vi, temos para papel, para papelão, para plástico, alimentação, metais, e até para brinquedos. É um assunto bastante interessante em relação às tintas. Vamos a ter na Ecoprint vários expositores. O que é o que é interessante neles? Muitos deles já têm uns pigmentos novos e têm elementos novos que são mais amigáveis com o meio ambiente. É muito interessante para verificar isso. Bom, falando em meio ambiente, para fechar a nossa conversa, gostaria de falar de sustentabilidade, que é uma questão que, como eu comento, abre uma avenida de oportunidade para os impressos. Então, seguindo nessa linha de meio ambiente e sustentabilidade, o que é que a gente vai ver na Expoprint? Bom, sustentabilidade sempre foi uma palavra muito genérica. Ela envolve três áreas, que é a área econômica, social e ambiental. Quando se falava que uma empresa era sustentável, era muito difícil dimensionar isso. Agora, com a COP26 em Glasgow, em outubro passado, já se estabeleceu um método para medir a emissão de carbono, ou a pegada de carbono. Então, o que é o que acontece com isso? Em cada área do processo se mide qual foi a emissão de carbono que teve esse processo. Por exemplo, em uma máquina plana que está imprimindo um impresso, podemos contabilizar quanto foi o desperdício que provocou esse trabalho, e quanto foi... Por esse desperdício se consumiu mais energia, por exemplo, ou utilidades, água, ar e outras. Se pode calcular esse desperdício e se transforma em porcentagem de carbono. Esse porcentagem de carbono se pode transformar em valores, incluso em dinheiro. No futuro vai existir um mercado para isso, onde as empresas que imitam menos carbono vão poder obter que podem vender ou oferecer a empresas que poluem ou produzem mais carbono nos seus correspondentes sectores. No ExpoPrint vamos ter uma grande novedade, porque praticamente a maioria dos expositores vem com esse conceito. E alguns traem o conceito mais avançado, porque vão informar quanto foi a emissão de carbono que eles provocaram quando produzem essa tecnologia que estão apresentando na feira. Eu acho que temos que colocar muita atenção em isso, porque no futuro vai ser um requerimento de toda organização, que vai ser cobrado, não tão somente como organização, mas como empresas também vamos ser cobrados por a emissão de carbono pessoais. Mas as instituições, as organizações vão ser cobradas por isso. E isso chama muito a atenção na ExpoPrint. Vai chegar com muita força. Inclusive na área de embalagem, Maldonado, as empresas vão cobrar cada vez mais dos seus fornecedores gráficos a sua pegada de carbono. Definitivamente. Já aconteceu com a embalagem de comida, a que distribui na empresa, muitos consumidores já não aceitam plástico. Já estão aceitando material reciclado. Perfeito. Bom, acho que a conversa foi ótima. Acho que a gente destacou os principais pontos. Se você quiser, Maldonado, deixar uma mensagem, um convite final para quem está nos ouvindo, para nos encontrar na feira, pode deixar. Eu tenho duas expectativas na feira. Primeiro, conhecer como mudou essa tecnologia após a pandemia. Eu acho que isso é muito interessante verificar os grandes avanços e ver-los ao vivo, não por vídeo, mas ao vivo. Isso é o interessante da feira. E a outra expectativa é emotiva, porque nós somos latinos e nós gostamos de reencontrar sempre, na Ecoprint Convert Expo 2022, entre o dia 5 e o dia 9 de abril. Já podem emitir seus convites no site da Ecoprint 2022. Perfeito. Vamos nos encontrar todos lá. Estou bastante ansiosa. Muito obrigada, Maldonado. Muito obrigado a vocês e para todos um bom dia. Bom, eu nem preciso dizer, né, Milton, que eu estou super ansiosa. E nós estaremos lá, gente boa, faremos uma live no dia 7, contando o que nós dois achamos de mais interessante. É isso aí, Tânia. E outras coisas mais que deverão pintar lá e no pós-feira, né? É isso aí. Acompanhe a gente, pessoal, no Instagram e no LinkedIn para saber todos os detalhes aí dessa live. E agora, o nosso papo com o Adriano da Bartira. Adriano, seja muito bem-vindo ao Ondas Impressas. Tudo bem com você? Tudo bem, Tânia. Prazer enorme estar aqui com vocês, em especial com esse programa, porque eu até comentei com a Milton e hoje é a voz da indústria gráfica e o Ondas Impressas. Opa! Ah, que responsa, hein? Sim, hoje a gente... Vocês estão quebrando um paradigma muito grande aí que está levando essa informação de uma maneira bem democrática para todo mundo ter conhecimento na nossa indústria. Bacana. Parabéns para vocês. Legal, obrigado. E um imenso prazer ter você aqui, Adriano. A gente se conhece há pouco tempo, né? Pouco, ok. Então, Adriano, vamos contar aqui para quem está nos ouvindo como é a tua relação com a Expo Print. Você participou de todas as edições, você visitou as outras edições, certo? É, na verdade, não é bem para a Expo Print, só por todas as feiras, né? Eu acho que faz parte do conhecimento do gráfico que está sempre se renovando, adquirindo conhecimento. E a porta mais clara que tem, a mais fácil que tem, são as feiras, né? Você tem lá um intercâmbio muito importante sobre esse grupo, né? Com esse espaço que tem, com o conhecimento. É quase como que uma obrigação esse mundo que está se renovando a cada 24 horas, né? Em termos de manualidade, não visitar uma feira hoje é realmente impossível. Essa vai ser a quinta Expo Print, né? Das últimas quatro, você lembra que ela começou com a Feigraf, né? Depois da Fiepag, ela começou com a Feigraf e veio crescendo ao longo desse tempo. Dessas últimas quatro, teve alguma que você lembra de algo mais especial ou que te marcou algo mais ou não? Com certeza foi a primeira, meu irmão. Porque ela foi uma transição muito grande da Fiepag para a feira atual, né? Como teve um envolvimento muito grande dos fornecedores, né? Que eles estavam cabeceando lá a organização da feira, se organizando e tal. Eu achei que foi a feira mais próxima da grupa que eu já vi aqui no Brasil. Cuidado com os equipamentos, a apresentação. Realmente, é lógico, né? A grupa tem muito mais balcões, muito mais especialidades lá e tal. Mas foi, assim, uma feira, assim, para deixar contente que está sendo realizada no Brasil. Foi marcante, né? Foi muito marcante. Estava todo mundo muito empolgado e tal, né? Com o sucesso que estava tendo a feira. Foi bem marcante. Agora, nesse período, né? A primeira edição da feira nos anos 2000 foi realizada, você consegue traçar um paralelo, então, desse evento que foi o mais marcante para você com o que vocês viviam na empresa? Então, o que vocês viviam na Bartira e o que você viu na feira, ela impulsionou algum investimento importante ou a troca ou a visão de algum novo mercado? Você consegue traçar um paralelo entre o momento da feira e o momento vivido pela empresa? Certeza. A feira tem dois grandes objetivos, né? Uma é que você vê a atualidade que tem de equipamento e outra é ver a tendência que os equipamentos estão indo. Por exemplo, o CTP, quando começou, né? Vamos falar um pouco de história. Era uma coisa totalmente desacreditada, tal. E quando apareceu na feira, eles falaram muito caro, não sei o que lá, isso não funciona, tal. Hoje, é impossível não ter o CTP dentro de uma gráfica. Então, essas duas vertentes da feira que na hora vem equipamento, o novo top, mas você também vê nas entrelinhas a tendência para onde os equipamentos estão indo, né? Os processos para onde estão indo é que sempre trouxe uma luz aqui para nós, né? Não que imediatamente a gente comprou o equipamento que a gente viu lá na feira, mas a gente já colocou no nosso orçamento e sabia que a gente ia ter um sucesso se fizesse aquele investimento. Aí vai tudo no plano de orçamentação, de investimento, tal, para a gente poder se desenvolver, né? É muito importante essa parte também da tendência para onde o mercado está indo. A feira vai além de equipamento, né, Adriano? Equipamento é um ponto central, mas encontrar as pessoas, falar com os fornecedores, dar um chute na canela do... Quer dizer, desculpe, cumprimentar o concorrente, tá certo? Trocar ideias. E o fato de a gente poder fazer isso de novo presencialmente é uma outra história, né? Sempre foi partidário da ideia que a gente faz parte de uma cadeia produtiva, né? Da indústria canela. que tem trabalho para todo mundo. O que precisa é você se especializar. A partir do momento que você faz um projeto de especialização, você já afasta qualquer concorrência daquelas mais predatórias que a gente vê, às vezes, no mercado, porque você vai ficar só correndo até de preço. E você precisa ter conhecimento, técnica, tá evoluindo, tá procurando, pesquisando, crescendo, e ser um especialista. O seu especialista é a tendência que o mercado também te procura da tua especificação da tua especialidade, né? Mas a feira é muito bacana pra isso. Já é uma cultura que já tá se enraigando, o comercial tá ressuscitando graças ao e-commerce, né? As empresas que antes tinham muita dificuldade de vender os folhetos, os cartões, tal, tá tendo uma, como se fosse uma fênix, né? Nem se reinventando, tá ressurgindo assim, né? O e-commerce tá permitindo que muitas empresas estão voltando a atuar muito bem a nível Brasil graças à particularidade do e-commerce, né? Então, todo mundo tá tendo a sua oportunidade de se especializar. Se escolher uma atividade aí, eu amo, buscar estudar, visitar a feira e progredir. Esse que é o caminho. E pra essa feira que vem agora, é abril. Você tem algum objetivo específico que vocês vão olhar com mais cuidado, já que não teve Drupal, não teve outra feira internacional que também se costuma ir. Então, essa vai ser a maior feira que nós vamos ter nos últimos anos. Vocês têm algum objetivo específico pra feira ou não? Nos últimos três anos aqui, Hamilton, nós estamos muito focados na gestão da empresa. Saber realmente se os processos que nós estamos utilizando são mais adequados e se a gente tá com conseguindo extrair o equipamento do pessoal em termos de treinamento, conhecimento, é o ideal que o equipamento pode oferecer. Então, hoje, o que eu realmente vou procurar na feira é muito a gestão. Tem uma certa crítica aí com os RPs que nós temos hoje aí. Eles são muito flat hoje. Eles fazem um sistema administrativo com uma gráfica meio genérica. E como eu falei que já tem essas três metentes muito claras aí, quem tá no comercial, editora em embalagem, eu acho que já tava na hora desses RPs aí que ele tem no mercado, ele tá um pouquinho mais especializado já em cada setor. Porque a gente perde um tempo muito grande quando a gente tá implantando o sistema porque ele vem de uma maneira muito zerada, né? Então, você precisa ir desbravando o nosso sistema pra poder chegar no objetivo que você tá querendo. Mas é lógico, né? Depois desse caminho filiado aí, o resultado, os números começam a aparecer. hoje que quem consegue consegue enxergar os números, né? Então, se você conseguir fazer essa gestão, você acaba descobrindo até uma outra gráfica dentro da tua gráfica. Agora, pensando em quem vai à feira pela primeira vez ou quem tá ainda meio titubiante, pensando se vai ou não, que recado você deixaria pra esse profissional do setor gráfico com relação à Expo Print e também como se preparar pra feira? Que dica que você pode deixar aí pro nosso ouvinte? Então, o recado que eu dou pros meus colegas, né? Que eu acho que não vai ter nenhum trabalho bem importante dentro da gráfica dele quando termina a feira. Sabe? Ah, eu preciso ver isso, preciso resolver aqui, preciso ver seu caminho. Não tem. Não tem. Imagina que é um feriado, conversa com os clientes, faz alguma coisa, tem que ir à feira. É impossível não participar de uma feira como dessa, mas nesse momento que nós estamos de tanta mudança. Aquilo que eu falei das tendências, de enxergar com outros olhos no digital, né, amigo? Que sempre ficou numa barreira do oficétrico digital, que isso já acabou. Precisa integrar todas essas soluções dentro da empresa. Então, tem que ir à feira. Segundo, sempre, que o conselho também tem diferença, é de aproveitar o máximo possível na estrada, na feira. Um dia, dois dias, ou três, mas ver a relação dos expositores, já dá pra entender o que cada um vai estar apresentando na sua área e fazer uma liçãozinha de casa. ó, eu quero ver esse, 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 dar uma olhadinha no mapa da feira, dar uma calculadinha no tempo, que vai ficar em cada instante e tal, e não deixar de participar e correr atrás da feira. Pra otimizar o tempo, né? Pra utilizar o tempo da melhor forma possível e poder conversar bastante com as pessoas, né? Tem que aproveitar, porque o investimento é caro, que os fornecedores é muito caro montar uma feira versus o stand. Tem que aproveitar, porque você vai lá isso pro teu problema, pro que você tá querendo fazer, pro que você tá querendo ir, e o pessoal técnico lá vai poder, olha, eu tenho equipamento assim e tal, 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 e uma próxima vez eu vou, eu posso marcar uma visita pra emprego e desclarecer melhor. Então não é só aquele passar de ódio na feira, né? Pode até ter um pouquinho, mas se puder se preparar antes, ver os expositores, ver o mapa da feira, traçando mais ou menos um caminho pra aproveitar, tem que ser feito isso, tem que aproveitar. Perfeito, Adriano, acho que você tocou nos pontos mais importantes, acho que é isso aí, estaremos lá, nos encontraremos lá. Muito obrigada por participar aqui do Ondas Impressas. Eu quero, nesse convite, mais uma vez, eu quero parabenizar vocês. Vocês não sabem a importância que tem hoje de poder a qualquer hora do dia, toda noite, poder escutar um podcast falando do seu setor, com tanta qualidade que vocês implementam no programa de vocês, com tanta... das pessoas que vocês trazem, é fundamental. Eu espero que vocês tenham toda a condição do mundo pra continuar com esse trabalho que acho que é uma vinhada de páginas na indústria gráfica também. Obrigado, Adriano, é imenso prazer te ver e muito legal você ter participado aqui com a gente, tá bom? Um grande abraço pra você. Quero ver todo mundo lá, hein? De 5 a 9 de abril no Expo Center Norte, Pavilhão Verde, em São Paulo. Terça à sexta, das 13 às 20, sábado, das 10 às 17. Então, não tem desculpa, povo, tem durante a semana, tem no final de semana, vamos nos encontrar todo mundo lá. É isso aí, esperemos vocês lá. um grande abraço a todos. É isso aí, pessoal, grande beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, Tchau,